Ana Rickman. É possível ver nessas imagens a movimentação do agressor dentro do hotel e também do cunhado de Ana Rickman depois do crime já com a arma na mão. Gustavo Correia, cunhado de Ana Rickman, entra no elevador. Ele desce no nono andar onde a apresentadora estava hospedada. O próximo a entrar é Rodrigo de Pádua. Ele já aguardava na recepção. Ali mesmo, no corredor, ele aborda Gustavo Correia e o obriga a entrar no quarto onde está a apresentadora e Giovanna. Lá, manda todos sentarem na cama de costas para ele. O agressor ofende e ameaça Ana Rickman. Eu sou seu amor, eu não tenho coração de quase nada. Jamais, jamais, jamais. Eu sou mentirosa, não tem? Ela sabe, você está de uma coisa, você tem um tom, eu não sou assassino. Eu não sou assassino, eu não sou assassino. Eu não sou assassino, eu não sou assassino. Ela acabou, ela não tem um pico de compaixão comigo e clorei para ir a pôr de vez. De repente, aponta a arma para a cabeça dela. A apresentadora perde os sentidos e cai em cima da cunhada. Rodrigo, então, efetua dois disparos que atingem Giovanna. Nesse momento, Gustavo luta com o agressor enquanto as duas saem correndo. Na briga, Rodrigo acaba atingido por três tiros. Dois na nuca e um no braço. Nessa imagem, Gustavo aparece no elevador sem os sapatos e com a arma suja de sangue na mão. Segundo a polícia, Rodrigo planejou o crime. Ele se hospedou no mesmo hotel de Ana Rickman, um dia antes da apresentadora chegar. Ela fez o check-in na manhã de sábado. As imagens da recepção do hotel mostram o Rodrigo várias vezes. O próximo passo da polícia civil é ouvir outras três testemunhas. Os investigadores aguardam a recuperação de Giovanna, que continua internada no hospital. O segurança do hotel, que fez o primeiro atendimento à assessora, também vai prestar depoimento. Além do irmão de Rodrigo, de Pádua. Eu estou esperando passar esse momento de luta da família, que tem que ser respeitado também. Eu vou só ouvi-lo como testemunha dos fatos. O fã que atacou Ana Rickman foi enterrado hoje no interior de Minas Gerais. Psiquiatras forenses, ouvidos pelo SPT Brasil, concluíram que Rodrigo tinha um típico perfil paranoico. Uma doença sem cura e que se manifesta a partir dos 30 anos, justamente a idade do agressor. Cerca de 30 pessoas acompanharam em silêncio o velório de Rodrigo Augusto de Pádua, na cidade de Juiz de Fora. Depois do enterro, a mãe de Rodrigo, muito abalada, falou com a imprensa. O meu filho era o melhor filho do mundo. Sabe? Que eu amava tanto. Agora ele vai ficar no meu coração e as lembranças dele. Rodrigo era o caçula de cinco irmãos. Segundo amigos, aparentavam um comportamento normal. Mas era nas redes sociais que algo parecia errado. Ele escrevia longas mensagens à apresentadora. No início, se dizia apaixonado. Depois, passou a escrever textos eróticos. Incomodada, Ana Rickman pediu a assessores que bloqueassem as mensagens de Rodrigo. A partir daí, os textos passaram a falar em tristeza e ódio. O caso de Rodrigo Augusto de Pádua é, para a psiquiatria forense, um exemplo típico de paranoia. Uma doença mental sem cura que nasce com a pessoa, mas que só demonstra os primeiros sintomas a partir dos 30 anos de idade. Um dia ela vai manifestar. No caso, esse rapaz, ele manifestou em relação a uma pessoa. A uma pessoa específica. Mas poderia, se não manifestasse em relação a essa pessoa, poderia ser um chefe, poderia ser um familiar, enfim, uma pessoa qualquer. Mas que um dia se manifesta, isso não há dúvida. Alguns parentes chegaram a perceber a paixão doentia pela apresentadora. No programa Domingo Legal, o apresentador Celso Portioli conversou por telefone com Elaine, a irmã mais velha de Rodrigo. Nós tivemos acesso ao Twitter através da minha filha. Ela entrou, me mostrou, mãe, estava alguma coisa acontecendo. Olha as mensagens do meu tio, para Ana Rickman. E foi aí que a gente começou a despertar do que realmente estava acontecendo. Mas isso foi essa semana agora. Quando ele se sente, dentro do delírio dele, rejeitado de uma forma ou de outra, então ele parte em marcha para fazer o pior.